E tem uma história, você marcou uma vez, cinco gols contra o Corinthians, né? Exatamente, foi na Taça São Paulo. E tem uma história boa esse jogo, não tem? Pô, essa história, pô, maravilhosa, pô. Qual é que é? Conta aí. Você quer saber coisas fora de campo? Lógico, também, pô, que é uma legal, pô, isso você pode contar, já passaram tantos anos. Não, pô, não tem problema nenhum em contar, o que é verdade, é verdade. Não, na verdade, a gente estava concentrado em Santos, né, para jogar esse jogo. E, pô, tinha uma menina lá, era filha da cozinheira, que ia lá na concentração, comprava a cozinheira e tal. A menina, pô, a gente, se entrosou, se engraçou, eu saí com a menina. Aí saí com a menina e tal, só que, pô, concentrado, era dentro da concentração, ficavam todos os clubes. Eu pedi o quarto emprestado do roupeiro, né, que eu vou te entregar também, você me liberou o quarto. E aí fiquei com ela lá e tal. E beleza, e no dia seguinte era o jogo. Fiquei com a menina lá e tal, no dia seguinte era o jogo. Só que eu estou achando que ninguém está sabendo de nada. Pô, fiz escondido, beleza, fui para o jogo, fiz cinco. Depois do jogo veio a semifinal contra o Inter. Aí a gente estava numa resenha, lá no... A gente ficava ali na resenha com o treinador, era o Ernesto Paulo, treinador. E aí a gente batendo papo, sei o que, o Ernesto falou assim, ei, cara, tu não vai lá de novo não? Eu falei, de novo aonde? Já desconfiado. Pode ir lá de novo. Fez cinco? Pode ir lá de novo, não tem problema. Fiquei assustado, eu falei, caramba, e todo mundo estava sabendo. Mas essa história aí, você não sabe da maior. Quando eles ficaram sabendo, teve uma reunião, eles iam se reunir, eles iam me mandar embora do time. Que sorte, eu não meto esses cinco gols. Mas quem segurou o Bruno, que foi o Ernesto Paulo mesmo? Mas foi o Ernesto, o Ernesto junto com a diretoria, porque a diretoria do Flamengo também era uma... Assim, na época os falecidos Carlos Gomes, era uma galera também legal, mas teve uma reunião que eles botaram na balança, mas aí depois dos cinco ficou tudo tranquilo. Eu não estou aqui também para vomitar regras para ninguém, mas o futebol tem umas frescuras, né? Pô, vai mandar embora, conversa, pô, tem coisa que você, né, releva, pô. E até porque, assim, isso é uma coisa que não vai atrapalhar teu rendimento, nem nada. A não ser que você não fosse treinar no dia seguinte, não fosse jogar no dia seguinte. Pô, ainda marcou cinco gols contra quem mesmo? Foi contra o Corinthians, foi contra o Corinthians. Falei, eu mandei um recado para ele.